Olá, meu amigo e minha amiga! Na aula de hoje a gente vai falar sobre paralelismo, que é uma ferramenta muito importante no seu estudo da geometria plana. Se você estiver estudando geometria plana, se você for estudar geometria analítica, geometria espacial, esse assunto aqui é de extrema importância. Fica ligado ou fica ligada nos detalhes que eu vou passar aqui para você. E se eu estou chamando a sua atenção já no início da aula, é porque esse tópico é importante. Quando a gente vai calcular, por exemplo, o ângulo externo de um triângulo, e a gente sabe que esse ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos que estão dentro desse triângulo, a gente mostra por essa ferramenta que eu vou mostrar aqui com todos os detalhes para você. Então fica ligado. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, pois isso ajuda demais o nosso projeto. E a gente se vê já já. Vem comigo, pessoal! Bom, pessoal, então a gente vai iniciar aqui, eu falando para vocês o que seriam ângulos alternos. Aí depois a gente parte aqui para os ângulos correspondentes e colaterais. E no final a gente vai fazer três exercícios para praticarmos e entendermos bem como esse assunto pode ser cobrado. Claro que ele é apenas uma ferramenta para vários outros assuntos que vamos ver na geometria plana. Então fica ligado. Bom, iniciando aqui a nossa aula, é muito importante a gente saber o seguinte, que quando duas retas são paralelas, eu peguei aqui a reta R e a reta S, duas retas quando elas são paralelas, ou seja, elas nunca vão se tocar em momento algum, isso aqui continua e essa aqui vai continuar aqui também, elas nunca vão se tocar. E eu traço qualquer reta ali transversal a elas, ou seja, eu tenho aqui um ponto comum em um ponto aqui, onde essa reta aqui corta as duas retas paralelas. Pessoal, quando eu faço isso, eu acabo criando aí oito ângulos. Quatro ângulos, quatro ângulos obtusos, ou seja, ângulos maiores que 90, e quatro ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Então, um, quatro, cinco e seis são ângulos agudos, dois, três, seis e sete são ângulos obtusos. Então, é interessante a gente já ter essa ideia, porque agora a gente vai ver algumas informações importantes sobre esses ângulos e que informações importantes são essas. Primeiro, primeira classificação, a gente tem que conhecer os ângulos alternos. O que significa ângulos alternos? Pessoal, alternos traz a ideia para a gente de alternância. Um está de um lado, outro está de outro, muda de lado. Então, vamos imaginar o seguinte, a nossa reta transversal, ela corta aqui, está vendo? Essa reta preta aqui, ela está cortando as duas retas R e S transversalmente. Então, como ela cortou isso aqui, observe que a gente tem esse lado, essa região aqui à direita dessa reta e à esquerda. Então, os alternos estão lados opostos. É por isso, então, por exemplo, o ângulo 2 e o ângulo 5 e 7 são ângulos alternos. Concordam comigo? Só que tem um detalhe muito importante, muito importante, porque o 2 e o 7 são alternos externos. É o nome que a gente dá para esses ângulos aqui. Eles são alternos porque eles estão em lados opostos aqui, só que eles são alternos externos, diferentes, por exemplo, do 4 e do 5. Eu até coloquei uma cor aqui para facilitar a visualização. O 4 e o 5 são alternos, estão em lados diferentes, só que são internos. Estão nessa região interna aqui, entre as retas R e S. Essa região entre as retas R e S é uma região interna. Essa região aqui, acima da reta R e abaixo da reta S, são regiões que a gente vai chamar de externas. Podemos dizer assim, tá, pessoal? Então, o 4 e o 5 são alternos internos. O 2 e o 7 são alternos externos. O 1 e o 8 também são alternos externos, estão em lados opostos, externamente às retas. E também aqui a gente tem quem, pessoal? O 3 e o 6 também são alternos, só que internos. Estão aqui entre as retas R e S. O que é que tem de importante nesses ângulos? Pessoal, os ângulos alternos, tanto os externos quanto os internos, a gente diz que eles são congruentes. Olha só que maravilha, eles são congruentes. Eu estou dizendo o quê? Se o 2 aqui for, por exemplo, 110 graus, vamos colocar aqui, vamos imaginar essa situação, 110 graus, então o 7 também vai ser 110 graus, eles são congruentes, tá? Ele também vai ser 110 graus. Se eu disser, e um detalhe importantíssimo aqui, perceba que o 7 e o 6 são ângulos opostos por esse vértice aqui. Então, eles são iguais. Então, eu vou dizer que o 6 também é igual a 110 graus. Olha só que maravilha, isso é muito importante. O 4, por exemplo, aqui, se ele for, sei lá, vamos colocar aqui 75 graus, é um exemplo, tá? Na verdade, eu vou até dizer, vou fazer o correto aqui, não vou colocar o exemplo. Observe que o 2 e 4 é um ângulo raso, forma um ângulo raso. Se aqui é 110, a soma é 180, então aqui vai ser igual a 70. Eu ia colocar 75, mais quase, foi isso. 70 graus. Pessoal, esse ângulo 4 é igual a esse ângulo 5 aqui, então aqui também é 70 graus. Observe que é verdade. 110 mais 70 é igual a 180. Então, 4 e 5 são ângulos alternos internos, então por isso eles são congruentes. O que teria de interessante nos ângulos correspondentes? Olha só, eu gosto muito de fazer a seguinte suposição aqui. Vamos imaginar que eu vou cortar isso aqui, essa região aqui. Se eu pegar essa outra região, formamos duas regiões aqui, né? Então, essa R e S são paralelas também. Se eu pegar essa região e colocar em cima dessa, vocês vão ver que o 8 é o mesmo ângulo que o 4, o 6 é o mesmo ângulo que o 6, 1 e o 2, né? 1 com 5 e o 3 com 7. Vai ficar igualzinho, eles são correspondentes, eles correspondem à mesma coisa, tá, pessoal? Então, se eu escrever aqui que o 6, por exemplo, é 100 graus, aquele obtuso, 100 graus, então eu vou dizer, eu posso afirmar, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Eu posso afirmar que o 2 também é 100 graus, pessoal, porque eles são correspondentes. Então, eu gosto muito dessa jogadinha, né? Imaginem cortando aqui no meio, pegando essa parte toda de baixo e jogando em cima aqui. Vocês vão ver que eles são correspondentes. Então, se aqui é 100, aqui vai ser igual a 80 graus, já que 6 e 8 são rasos, são ângulos rasos, né, pessoal? Ou melhor, formam um ângulo raso. Então, 8 aqui é igual a 4, são correspondentes, né? Então, aqui também, né? São congruentes, então é igual a 80. Tranquilo, pessoal? Então, essa informação é muito importante, tá bom? Porque isso aí vai ajudar demais a gente aí, quando formos provar alguma coisa ou calcular ângulos em outras situações. E os ângulos colaterais, pessoal? Vamos finalizar lembrando aqui, ó, importante que os correspondentes e os ângulos alternos, a gente está falando de ângulos que são congruentes. Nos colaterais, a gente vai ter uma diferença aqui bem interessante. Então, qual é a diferença? O que são ângulos colaterais? É que estão, ó, colaterais, eles estão do mesmo lado. Só que, observe que o 2, o 6, o 4 e o 8 são colaterais, mas a gente vai ter uma classificaçãozinha aqui, pessoal. Ó, o 2 e o 8 são colaterais externos, são colaterais externos. Só lembrar daquela, ó, região aqui acima da reta R, região abaixo da reta S é externo, é uma área externa, e entre elas é uma área, formam áreas internas. O 2 e o 8, eles são colaterais externos, e o 4 e o 6 são colaterais, estão do mesmo lado, só que internamente. Qual é a diferença aqui, pessoal? Olha só, o 4 e o 6, eles são colaterais internos. Concorda comigo? Se você pegar o ângulo 4 e somar com o ângulo 6, ó, vou pegar aqui, ó, o 4 e somar com o ângulo 6, isso aqui vai dar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Eu não estou dizendo para você que o 4 e o 6 são ângulos congruentes, porque não são diferentes do que a gente está vendo lá com os ângulos correspondentes e com os alternos. Fica ligado nesse detalhe, porque os colaterais, a gente vai ter aí, a gente vai formar ângulos suplementares. Então, o 4 e o 6 aqui, ó, são ângulos suplementares. O 2 e o 8 também são ângulos suplementares. Fica fácil de enxergar, porque, por exemplo, o 8 e o 4, né, eles, a gente viu aí que eles são correspondentes. Ó, o 8 e o 4 são correspondentes. Então, por exemplo, se aqui for 80 graus, aqui também vai ser 80 graus. Concorda comigo? Aqui vai ser 80 graus. E observe que o 2 e o 6 são congruentes, né, são correspondentes também. E aqui, então, vai ser 100, ó. Então, a gente consegue enxergar com isso, pessoal, que, ó, o 6 e o 4 são realmente ângulos suplementares, né? Isso tudo só fica claro se a gente treinar, visualizar, fazer exercícios, tá, pessoal? Vai ficar muito claro. Não é difícil, mas é muito importante a gente saber dessas informações que eu acabei de passar aqui para vocês, tá bom? Então, por exemplo, o 3 e o 5 são ângulos colaterais internos e o 1 e o 7 são colaterais externos. O 1 e o 7 também são suplementares. O 3 e o 5 também são suplementares. Tudo bem, pessoal? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Fica comigo. Beleza, pessoal. Então, agora a gente vai resolver os exercícios, ó. Aqui ele diz, calcule alfa sendo R e S paralelas, ó. Então, esse símbolo aqui significa que as retas R e S são paralelas, tudo bem? Ou a gente escreve assim, ou podemos escrever assim também, ó. Nas retas a gente teria esse símbolo aqui, ó, indicando que a reta R, as retas, né, R e S são paralelas. Como é que a gente faz para encontrar alfa aqui, pessoal? Primeiro, informação importante. Esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, eles são que alternos, estão em lados diferentes. Um está do lado direito da transversal e o outro do lado esquerdo da transversal. Então, são alternos e externos. Como eles são alternos externos, eles são o quê? Congruentes. Então, eu posso dizer, ó, que 2 alfa, 2 alfa mais 10 graus é igual a 100 graus. Pessoal, é isso aí. Montei a minha equação e eu consegui encontrar alfa, ó. 2 alfa é igual a 100 menos 10, que é igual a 90 graus. Finalizando aqui, eu ficarei com o quê, ó? Que alfa é 90 por 2, que é igual a 45 graus. Excelente! Esse é o valor de alfa. Se pedisse para você o valor do ângulo, com certeza isso aqui vai ser igual a 100 graus. Porque 2 vezes 45 é 100, ou é 90. 90 mais 10 é 100. E tem que ser, né, porque os dois são congruentes. Os dois são alternos e externos. Fica ligado aí. Vamos para a próxima questão. Enquanto a questão anterior, a gente tinha ângulos alternos e externos, aqui, pessoal, os dois ângulos estão do mesmo lado, tá? Estão do mesmo lado. E se você cortar aqui e colocar todo esse conjunto em cima desse, você vai ver que esse ângulo não tem nada a ver com esse ângulo aqui. O correspondente de x estaria aqui, ó. Aqui estaria o correspondente de x, né? Então, eu posso dizer que x menos 30 e x, eles são o quê? Ângulos colaterais internos. Estão na região interna, entre as duas retas paralelas. Beleza? Então, t e v são paralelas. Como o problema já diz, ele pede para calcular x. Pessoal, olha só. Já dei uma dica. Como o x aqui, ó, esse ângulo aqui é correspondente a esse, aqui também é x. Observe que x menos 30 e x é fórmula aqui, ó. Essa soma vai dar o quê? Vai dar um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Eles são suplementares. Então, pessoal, ó, x mais x menos 30 vai ser quem? Vai ser igual a 180 graus. Tranquilo? Então, aqui eu vou ter 2x é igual a 180 mais 30, que é igual a 210. Resolvendo esse probleminha, você deve concordar comigo, que o valor de x aqui é igual a 105 graus. Beleza, pessoal? Então, aqui estaria o valor de x, né? Então, x aqui é 105. E aqui em cima, se fosse pedido para você o valor do ângulo, x menos 30, ou seja, 105 menos 30, isso aqui vai ser igual a 75 graus, né? Lembrando que 105 e 75 são suplementares. A soma tem que dar 180. Fica aí que a gente vai resolver a nossa última questão. Bom, isso aqui é mais um desafio, podemos dizer assim. Como é que a gente pode resolver esse pequeno problema? Ele pede para calcular, ficou um pouco pequeno aqui, mas dá para enxergar. Ele pede para calcular o valor de A, sabendo que R, que está aqui, e S são paralelas. Ele já diz para você que são paralelas. Para eu descobrir o A aqui, seria muito interessante, temos aqui uma reta suporte. Eu sempre calculo aqui, eu utilizo essa reta suporte, ou seja, eu vou utilizar uma reta que passe por A, e ela seja paralela aí à R e S. Então, aqui estaria o nosso ângulo A. Eu vou trazê-lo para cá. Todo esse ângulo aqui é o nosso ângulo. Todo esse ângulo aí é o ângulo A. Vou deixar essa informação aqui guardada. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente estender esse segmento aqui e observar apenas a reta R e essa reta aqui, vou chamar essa reta de reta T. Vou observar R e T apenas, pessoal. Se a gente observar, observe que temos aí duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esqueça esse segmento aqui e essa reta S aqui. Olhe apenas para a reta T e a reta S. Observe que esse ângulo 30, ele é correspondente a esse ângulo aqui, pessoal. Aqui é 30 também, está vendo? Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Com isso, a gente pode afirmar também que esse ângulo é oposto por esse vértice aqui a esse ângulo. Então, essa partezinha que eu vou pintar aqui de preto para destacar bem, essa partezinha aqui é igual a 30 graus. É 30 graus também. Olha só que maravilha. Então, faltou agora essa partezinha aqui, que eu não vou conseguir essa informação com essa reta aqui. Porque essa reta aqui, essa outra de baixo, já me dá uma boa dica. Por quê? Olha só. Vou estender esse segmento de reta aqui. Esse segmento aqui eu vou estender. E aqui a gente teria a nossa reta R. Então, eu tenho uma reta transversal, as retas T e S. E agora, pessoal, para descobrir, observe que esse ângulo aqui é congruente, é o correspondente a esse ângulo aqui, que é de 50 graus, como a gente viu anteriormente. Então, como esse ângulo é oposto pelo vértice, esqueça esse segmento e essa reta R aqui. Olha apenas para a reta T e a reta S. É até bom, às vezes, desenhar. Então, eu tenho uma reta S aqui e eu vou ter a reta T, a melhor, a reta T aqui em cima, né? E a reta S aqui embaixo, pessoal. Olha só. A reta T e a reta S. E aquele segmento passando ali. Então, eu tenho esse ângulo de 50. A gente viu que esse ângulo aqui é correspondente a ele. Também é 50. Então, eu tenho um ângulo de 50 aqui. Esse pedacinho ficou em vermelho aqui. Então, o ângulo A é o 30 mais 50. Ficou mais fácil de encontrar. É muito interessante a gente desenhar aqui fora para enxergar com a maior facilidade. Tudo bem? Então, o A é 20, ou melhor, 30 mais 50, que é igual a 80 graus. Beleza, pessoal? E aí? Ficou simples aí? É muito importante, tá? É muito importante que a gente entenda que o que a gente viu hoje serve como base, é uma ferramenta que você pode utilizar para, por exemplo, provar que dois segmentos ou duas retas são paralelos, ou paralelas, né? É muito importante, pessoal, que a gente saiba que para eu provar que duas retas, dois segmentos são paralelos, eu traço uma reta transversal, as duas, vou fazer isso, e vejo se os ângulos correspondentes, por exemplo, são congruentes. Se for, eu tenho certeza que essas duas retas são paralelas, ou se os ângulos alternos internos ou alternos externos também são congruentes. Se isso for verdade, então, eu posso provar, tá? Isso aí, quem diz, é o teorema fundamental do paralelismo, se você não ouviu falar, pesquisa, é bem importante, ele que diz que para duas retas ser paralelas, elas são se os ângulos alternos internos, os ângulos alternos ou os ângulos correspondentes são congruentes. Se isso acontecer, elas são paralelas. Espero que você tenha gostado, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!